A Escola Municipal Santa Maria realizou uma gincana pedagógica para estimular o estudo e a cultura entre os alunos. A competição aconteceu no Cine Teatro Municipal Veracruz e contou com estudantes, professores, pais e amigos. Muita dança e música marcou a apresentação dos estudantes da Escola Santa Maria no Teatro Veracruz. Os alunos foram separados em três grupos. Cada um representou um país e era simbolizado por uma cor. A Escola Municipal Veracruz A cor amarela representou o Brasil. A verde simbolizou o Irã, país da Ásia. E o vermelho ilustrou a Rússia. A estudante Patrícia Silva, do sétimo ano, fez uma poesia sobre a escola. A Escola Municipal Santa Maria acolhe alunos de todas as etnias, brancos, morenos ou pardos. Pode até ser gordo ou magro. E até de outro estado. Eu comparo a Escola Santa Maria com um berçário. Apenas de não sermos bebê, somos tratados com igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Nesse ano, a Escola Municipal Santa Maria está completando 41 anos de luta, glória, garra e alegria. Uma atitude excelente. Desde quando a Valéria veio para a Escola Santa Maria, ela tem feito de tudo para interagir os pais com os filhos. E como eu já venho acompanhando a escola há muito tempo, porque eu estudei lá e os meus filhos estão estudando, eu estou vendo que os pais e os filhos estão cada vez mais envolvidos. Entendeu? Ela junta cultura, junta música, junta jogos. Eu gosto muito de música, né? Então, eu gostei muito das danças. O Irã, que é uma dança do ventre, que é uma coisa que a gente sempre vê assim, já não é uma coisa tão desconhecida assim, eu adorei. Eu foquei muito, eu foco muito em dança. Enfim, pintura também, arte, que é uma coisa nova. Eu nunca tinha reparado muita coisa em arte. A Rússia, né, que é da equipe vermelha, trouxe a arte para a gente. E o Brasil, que a gente já conhece, trouxe a Carmen de Miranda lá de trás. Então, foi uma coisa bastante interessante também. A Rússia, né, que é da equipe vermelha, trouxe a arte para a gente. Desde que a Valéria entrou na escola, como diretora da escola, o Santa Maria conseguiu coisas incríveis ali, né? Ela conseguiu coisas incríveis em Santa Maria. É uma diretora que, todos os eventos, os alunos participam, os professores participam, os pais participam em massa, por você ver que tem muitos pais aqui. Muitos não estão aqui, porque às vezes trabalham, às vezes estão... Então, não tem como comparecer. Mas ela consegue coisas inéditas na escola. E esses momentos que ela faz, é um momento que é de integração com a família. Ela sempre está procurando ter uma integração com a família. Ela é sempre muito atenciosa com a família, sempre atenciosa com o pessoal, com os alunos. Ela é muito presente. Então, eu acho que esses eventos que ela faz, eles, sei lá, ocasionam muita união. Tanto de pais, alunos, professores, direção. Ela proporciona uma união entre o bairro. Eu adoro dança do ventre. Acho que é o mais bonito. Muito legal, muito legal. Gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de apresentações, eu gosto de dança, gosto de música. O cantor foi, estudou junto comigo, no Santa Maria. Sou ex-aluna, tenho filhos e tenho netos agora na escola. Em 2011, quando eu entrei na escola, a escola estava adormecida. A gente trabalhava, eu cheguei lá, uma escola que não tinha vida, não tinha... Fizemos uma reunião com o conselho escolar, tentando apimentar um pouquinho, para que os alunos gostassem da escola. Tínhamos muito poucos alunos e era objetivo trazer a comunidade para a escola. Então, começamos com a primeira gincana integrativa, que foi na rua, para que o bairro conhecesse a escola como uma instituição importante. Foi no meio da rua, convidamos a comunidade. Foi muito legal. A primeira foi, assim, muito marcante. Daí, vieram as próximas... A segunda, nós quisemos mostrar a escola em Uberaba. Então, as provas, elas iam além do nosso bairro. E agora chegamos na sexta, que é em comemoração aos 41 anos da escola. E nós estamos com a Copa. Junto com a Copa do Mundo, fomos discutir com o grupo, porque a gente trabalha muito dentro de democracia. Então, as mães, os pais, a família, a escola como um todo, eles optam pelo que fazer. E levamos vários temas, várias temáticas. Estamos inaugurando esse ano o trabalho com a educação patrimonial, dentro das culturas. O MEC apoiando, a Secretaria Municipal de Educação apoiando muito. Então, fechamos no eixo de educação patrimonial. Dentro da educação patrimonial, não podíamos deixar a Copa do Mundo. Então, pegamos os países, Brasil e Rússia. Só que a Secretaria de Educação faz uma Olimpíada todo ano, e esse ano com a Copa é que vai bombar mesmo. Então, nós fomos sorteados com o Irã. Abraçamos o Irã e aí dividimos as três equipes. Tendo o Irã, Rússia e Brasil como eixo central, fomos então atrás das diversas artes. Optaram pela arte visual, pela arte esportiva e pela arte musical. Em cima disso, criamos todas as provas, nós com a equipe pequena, a equipe dos gestores, os pedagogos, a equipe fechada. E jogamos, lançamos as provas para as três equipes, por meio de sorteio. A escola toda foi subdividida em três grupos, e eles começaram a trabalhar desde o dia 25 de abril. E nós fecharemos agora no dia 26 de maio, porque dia 27 é o aniversário da escola. Então, nós vamos comemorar o dia da família, o aniversário da escola, com o fechamento da gincana. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo, qual seria a graça da vida sem você aqui? Para ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Vamos para o intervalo? Mas voltamos logo. Não saia daí. Música 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 Música